Agora 10h27, vamos seguir ao vivo lá para Mato Grosso, segundo turno de eleições acirradas também na capital. Nestor Fidelis, em Cuiabá, tem as informações ao vivo para a gente. Bom dia, Nestor. Bom dia, Lívia. Você falou muito bem. Aqui é disposta, assim como em Fortaleza, que foi dito agora há pouco, é voto a voto. Estão no segundo turno dois candidatos da polarização. A Billy Brunini, do PL, e Lúdio Cabral, do PT. Um fenômeno que aconteceu aqui foi o erro nas pesquisas de intenção de votos do primeiro turno. Vários institutos erraram nas suas projeções. Apenas dois acertaram, Atlas, Intel e Quest. E estes dois hoje estão dando 50 a 50. Apenas um deles dizia 50,1 para o Lúdio Cabral e 49,9 para a Billy Brunini. Então, nesse segundo turno, a eleição polarizada, como já se esperava, ela aconteceu de forma mais de trazer as imperfeições, as falhas do outro candidato, para que aumentasse sua rejeição. Nós temos aqui um candidato, a Billy Brunini, do PL, que tem uma rejeição muito grande por conta do seu posicionamento como deputado federal na Câmara Federal. E, por outro lado, o candidato Lúdio, que não tem a rejeição do Abílio, mas o PT, em Mato Grosso, em Cuiabá especificamente, tem grande rejeição. Então, aconteceu um fenômeno que, depois do primeiro turno, com 39% tinha Abílio e 29% de votos obteve Lúdio. Eles se aproximaram. Na última semana, então, Lúdio cresceu 4 pontos, Abílio diminuiu 4 pontos. Os debates na televisão foram fundamentais. Pensava-se que, com a vinda do ex-presidente Jair Bolsonaro para Cuiabá, Abílio estaria muito à frente, disparado. O ex-presidente veio. Na mesma data em que ele veio a Cuiabá, o governador Mauro Mendes declarou apoio ao candidato Abílio, porque o seu candidato no primeiro turno foi derrotado no partido União Brasil. Mas nem isso foi suficiente para que Abílio disparasse como se esperava. Então, hoje estamos 50 a 50. Aguenta a eleição aqui, Lívia, é voto a voto. Então, daqui a pouco você volta, Nestor Fidelis, de Cuiabá, com atualizações da situação por aí para nós. Obrigada, bom trabalho.